Fala galera, o que que está falando é Tiki, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breastfoot 2017 galera, isso galera no último vídeo a gente foi muito bem, estamos aqui ó na vice-liderança aqui com 50 pontos, o líder é a equipe do atleta mineiro que a gente vai pegar ele, a gente vai pegar ele nesse vídeo aqui, bora ver que vai permanecer nessa liderança, porque não sei a quantos jogos eles estão sem perder, então bora tentar ganhar pra ele nesse vídeo aqui, a gente está aqui em vice-liderança o Corinthians está aqui também na cola da gente, mas bora tentar ganhar para o atleta mineiro aí, para a gente vai ficar empatado ali com pontos com ele, mas quem sabe a gente dá uma pisa nele, aí ele resolve ficar perdendo nos últimos jogos aí ó, aí vai pegar aqui a equipe do Vitória, ele vai ser fora de casa, depois vem aqui a equipe do Funinense, depois vem aqui a equipe do Atlético Mineiro, e depois por último aqui a equipe do Atlético Paranense, nossa esse vídeo aqui é só dos Atlético cara, vamos que vamos encontrar os Atlético aqui ó, três times atleticano aqui, o Atlético Paranense, Atlético Mineiro e o Atlético Goiano, e é isso aí, só a vitória aí que vai estragar a rodada aí, mas vamos que vamos, vamos que vamos aqui, nossa escalação, temos um, temos um desfoque aqui, e deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui ó, vou botar aqui, ouro e joelho aqui de titular, que ó, está suspenso, terceiro cartão amarelo que a Rascaeta sofreu na última partida aí, deixa eu ver ó, a gente vai botar aqui no menu como opção, deixa eu ver quem vai entrar como opção, deixa eu aqui no lugar de Lucas, é uma boa opção aí pra gente botar ele aí, pronto, é só essa mudança aí, vamos que vamos aí contra a equipe do, do Vitória, vou deixar o jogo, vou ser fora de casa o jogo, eu tava precisando botar uma formação defensiva, mas não, vou deixar ele no 4-4-2, vamos que vamos aí contra a equipe do Vitória, tomara que a gente consiga a vitória, porque a diretoria ali ó, ó, tá 67% ali só ali de confiança na gente Isso galera, rola, pula ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe, nossa, a gente já foi expulso ali do nosso meu campo, a gente não começa bem, a gente não começa ali com uma menos em campo galera, então vou até aqui pelo meio aqui, Gustavo escapa, vou deixar aqui também o ataque pelo meio, nossa, uma menos em campo aí contra o Vitória, fora de casa não é bom galera, não é bom, 0-0 no primeiro tempo, até que a gente deu uma melhorada no ataque, mas não saiu o gol pra gente, nem conseguimos um empate, então vamos pro segundo tempo aí, tomara que a gente consiga pelo menos uma vitória aqui com um golzinho só, agora só um golzinho não saiu, então bora fazer uma mudança, bora botar aqui, cadê? Vou botar aqui Richarlison, e vou botar no meu campo, deixa eu ver, temos só, temos Diogo, eu vou tirar aqui Douglas, é, Gustavo escapa, vou botar Douglas ali pra frente, só pra entrar mais marcação aqui no time, não sei se esse desarme, tem desarme empate, eu quero com um passo, então bota aqui de gão, Alencar, vamos e vamos pra essa reta final do jogo, a gente consegue um empate ali com o Maicon, vai acabar o jogo, e é isso galera, conseguindo a vitória aí, boa, com a Mendes em campo, contra a equipe do Vitória, mas o negócio é que, na próxima, ah, mas foi expulso aqui, Orijou, eu pensei que, nossa, a gente vai ficar com desfoque aí pra próxima rodada, mas não, mas, Orijou ele é banco aí no nosso time, mas boa, a gente conseguiu uma vitória aí com a Mendes em campo, expulso no primeiro tempo, e a gente consegue levar a vitória pra casa, aquele aqui, ó, bora pegar aqui, aliás, que é aqui, ó, emprestado aqui, esse, Ertra, Ertra Berlin, o nosso, é, vou aceitar aqui o nosso goleiro ali, reserva, então bora pro jogo agora aí, contra a equipe do Atlético, o Goianice, nossa, eu nem vi lá o jogo do, do Atlético, também, nossa, a gente conseguiu a vitória no, com a Mendes em campo, muito bom, o Atlético ganhou de 2, é uma lei para a equipe do Criciúma, deixa eu ver aqui, isso, nossa, não, esqueci, deixa eu ver quem ele vai pegar aqui, ó, vai se pegar o Internacional aí, agora a gente vai pegar aqui a equipe do Atlético Goianice, vou deixar aqui no 442, volta aqui, arrasca aí, tá aqui para a equipe, e esse vai ser o time, galera, esse aí vai ser o time, eu posso fazer uma mudança, ó, vou começar aqui o jogo com o Koralik, e, deixa eu ver no ataque, tá bem, é, esse é o time, bom, que vamos aí, contra a equipe do Atlético Goianice, vou deixar aqui pelas laterais, E isso, galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Atlético Goianice, começou muito bem no primeiro tempo, boa, voltou bem ali, arrasca aí, tá, faz uma série, a dois só, cerou de falta, Eric, nossa, o PC aqui, não tá dando mais certo, mas voltou a fazer gol de, de, de falta aqui, o nosso atacante aqui, Eric, muito bom, deixa eu ver aqui, ó, a gente, não vai mudar ninguém, o time tá totalmente completo, aí, não tem ninguém cansado, galera, então, vamos que vamos aí, para esse segundo tempo, 2 a 0 ali, contra a equipe 3, cadê o Atlético, o Atlético, 3 a 0 ali pra gente, cadê o Atlético, nossa, perdeu, galera, boa, o Atlético Mineiro, perdeu ali, para a equipe do Internacional, nossa, se machu, nosso cara, acabou de voltar, de, voltou, agorinha de suspensão, o cara se machuca, já, no primeiro jogo, então, bora botar aqui, a orejoula também, está suspenso, nosso, nós, dois, meu campo, está suspenso, então, a gente vai ter que botar mais um, zagueiro, eu vou botar aqui mais um zagueiro, a gente tá ganhando já mesmo o jogo, bota aqui mais um zagueiro, cadê, eu vou botar aqui, cadê, eu vou de becão aqui, eu vou deixar ela aqui mesmo, bom, que vão me parar esse restante do jogo, deixar aqui pelo meio, é, 3 a 1 ali, pra gente, esse aí, acabou o jogo, o mais importante é aqui, ó, o Internacional ganha de 3 a 0, aí, para a equipe do Atlético Mineiro, está muito bom, essas duas rodadas aqui, a gente fez, a gente está ainda na vice-liderança ali, com 56 pontos, porque, ele já estava ali, com 3 pontos de vantagem da gente, galera, então, a gente está empatado aí, com eles, vão que, vamos agora, vamos pegar eles, parece que é eles, hein, galera, é sim, ele, jogo aí pela liderança aí do campeonato, vão que, vamos encontrar eles, com um desfoque ali no meu campo, nossa, foi, está suspenso aqui, nosso melhor, jogador de marcação, um desfoque muito, importante aí, que a gente vai ter aí, que, eles vão, tentar se aproveitar disso aí, mas, bora tentar ganhar esse jogo, ela, bora tentar ganhar esse jogo aí, parede, ou, a gente só precisa aqui, da vitória, aquela, a gente só pode, pensar na vitória aqui, vamos que, vamos aí, contra ele, vou botar aqui, Koralik, jogou bem, deixa eu ver aqui, qual foi, a pontuação dele no jogo, Koralik, ele fez 6 pontos, deixa eu ver aqui, a pontuação média aqui, do nosso outro, nosso outro lateral aqui, Christian Borra, é 6 pontos, pouca, é, eu vou deixar aqui, Koralik de titular, dela, porque, ele jogou muito bem, no último jogo, melhor que ele aqui, então, vou deixar ele aí, não vem jogando muito bem, os últimos jogos aí, é, Christian Borra, e esse é o time, tomara que a gente não jogue bem, também, contra eles, deixa eu ver, como é assim, nosso capitão, e sim, um negócio bom, também, aqui, ó, que, a Rasketa, não, não se machucou, não foi grave, então, vou deixar aqui, como capitão, vou deixar com Douglas, galera, vou deixar aqui, com Douglas, e esse é o time, vamos que, vamos encontrar a equipe, do Atletico Mineiro, jogando, fora de casa, o Atletico Mineiro, vem jogando muito bem, só, perdeu essa aí, para o Internacional, E isso, galera, rola a bola, nossa, já começou no bot, com esse meio, empate ali, a gente já começou, levando o gol, mas, gente, empatou logo em seguida, muito bom chover, que estão jogando pelo meio, e o jogo, tá mais, coisado pelo meio, agora, eu vou botar aqui pelo meio, bora ver se a gente consegue, aí, jogar também, de frente a frente com ele, aí, ataque, contra-ataque, não foi muito, não foi muito feito, mas, vou deixar assim, a gente jogou com quem, com o Eric, vou deixar pelo meio, a gente jogou bem, também, lá, contra o, contra o Vitória, foi que a gente botou pelo meio, e também, contra o, não, contra o, não, a gente não botou contra o Atletico, não, foi, não sei, não lembro, puxou, fora para o jogo, aqui, ó, vou tentar, prestar uma atenção do Internacional, contra o, o Atletico, por isso que eu não prestei muita atenção no nosso time, então, choveu, nosso time, tá bem, galera, tá bem, então, vou deixar assim, então, é, vou deixar assim, se não der nada, eu boto pelas laterais novamente, 1x1 ali, contra a equipe, nossa, ele faz 2x1 ali, e a gente tá um pouco melhor no jogo, mas, eles estão, são, estão mais eficientes, então, vou deixar mesmo pelas laterais, vamos, para esses, restantes do segundo tempo, 2x1, a gente consegue um empate ali com o Elton Silva, bora, busca da vitória, faz a vitória, bora a vitória, lembre-se dessa vitória aí, vou, tá aqui, Charles, vou, vou tirar aqui, ó, nossa, a gente não deu, tava antes para colocar, galera, então, eu vou, tá aqui, digão, ali, cá, botar isso para cá, isso para cá, nossa, tomara que tenha certo isso aí, bom, que vão aparecer dentro do jogo, vai acabar o jogo, 2x2, é, não conseguimos a vitória, 2x2 ali, contra a equipe, do Atlético Mineiro, a gente fica empatado, a gente tá perdendo o que, galera, eu acho que é gol sofrido, hein, porque ele tá tudo no empate, gols, ponto, a gente fez muito mais gol que eles, ah, porque ele sofreu menos gol no gol, né, galera, sofreu menos gol aqui, não, gol sofrido é aqui, ó, eu não sei porque ele tá na liderança aí, mas, então, ali, por causa de alguma coisa, ele não consegue assumir a liderança aí, faltando só, só 8 rodadas aí para acabar o campeonato, e a gente não consegue assumir a liderança, agora eu vou pegar a equipe do Atlético, o Paranense aí, é o sétimo colocado, vai ser dentro de casa lá com a nossa torcida, e torcer lá para o Atlético perder, deixa eu ver o que o Atlético aqui vai jogar, agora o Atlético vai jogar o Flamengo ali, ó, o Flamengo vem jogando bem, vem jogando bem ali, dá para ganhar esse jogo aí, agora fazer o nosso dever de casa, então, agora fazer a nossa vitória aqui, deixa eu ver, é, voltou o Maicon, voltou aqui de suspensão, deixa eu aqui com o capitão, que é o nosso capitão, nossa, esse time da gente tá muito bom, cara, tá muito bom esse time da gente aqui, vou botar aqui, deixa eu ver esse Coralic aqui, a pontuação dele aqui, como é que foi, Coralic, não, não se preocupe, então, vou deixar o Christian Borra aí, tá de castigo, volta aí para a titularidade aí do time, e esse é o time, vamos aqui, vamos encontrar a equipe do Atlético, Paranense, esse aí eu tava dando uma olhada aqui, botou aqui, é, tá todo mundo bem, o time completo, hein, e isso galera, rola a bola, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Atlético, Paranense, ali, é 1 a 0 para a gente, ele começou muito bem o primeiro tempo, 2 a 0 ali, Gustavo, escapa 0 a 0 ali, o jogo do Atlético, deixa eu ver aqui, ó, eu não vou mudar ninguém, a gente vem jogando muito bem, 2 a 0 ali, contra a equipe deles, então, vamos para o segundo tempo, torcendo aqui para o Flamingo, aqui fazer um golzinho ali no Atlético, vai fazer um mudança aqui, ó, vou botar aqui, aqui, Charleson, e vou botar aqui no meu campo, marcação, vou botar aqui, cadê, Ramon Mendes, Ramon Mendes aqui, pra cá, pra cá, pronto, esse é o time, para essa reta final do primeiro tempo, eu vou botar, não, vou deixar a Cristian Borra mesmo ali, vou botar a Corolla aqui, vou botar a Corolla aqui, vou botar a Corolla aqui, 2 a 0 ali, contra a equipe deles, nosso Atlético faz o gol da vitória, e acabou o jogo, não ganhou, não perdeu ali, nem ficou no empate, o Flamengo perde ali, para ele, jogando em casa, Flamengo, já é um jogo para ganhar ali, e eles perderam, beleza, a gente não consegue assumir a liderança, novamente, aqui nesse vídeo, nossa, aqui no próximo vídeo, aqui, tem jogo, contra o milionário, dando esse time, não sei, dando esse time, pela re copa sul-americana, a gente vai pegar eles, é, deixa eu ver, depois no próximo, também, a gente vai pegar, deixa eu ver se vai dar, para fazer os dois jogos, contra ele, é, vai dar para fazer os dois jogos, contra ele, da final dessa re copa, faz isso aqui, galera, quem é campeão, da Libertadores, contra o campeão, da sul-americana, parece que é isso mesmo, é, parece que é isso aí, então, é o final, só por um vídeo, por aqui, no próximo vídeo, a gente pega um milionário, só, só até segunda-feira, galera, só for, só vai dar para a gente, ver, quem vai ser campeão, aí da sul-americana, segunda-feira, eu não consigo, gravar no sábado, menino, domingo, então, até segunda-feira, então é isso galera, vou ficando, por aqui, pedindo, deixa você, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha, na rede de suzeria, joga seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! E aí,